Jairusun no beat É o Tinho do Jordão, a nova geração E o Jairusun VDC, anota a placa vagabundo Pergunta lá no posto Ipiranga A safada me chamou no WhatsApp Dizendo que gamou e que queria outra sacanagem Tu já tá ligado que aqui não tem caô Tu já tá ligado que aqui não tem caô Nós é cachorro louco, nós te comem aonde for Nós é cachorro louco, nós te fogue aonde for Eu vou te levar pra cama e vou te dar pâncada bruta Eu vou te levar pra cama e vou te dar pâncada bruta Vem, 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 vem Descer na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca Vai subir na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca É o Tinho do Jordão, a nova geração E o Jair subbedecer Anota a placa, vagabundo Pergunta lá no posto Ipiranga A safada me chamou no WhatsApp Dizendo que gamou e que queria outra sacanagem Tu já tá ligado aqui, aqui não tem caô Tu já tá ligado aqui, aqui não tem caô Nós é cachorro louco, nós te come aonde for Nós é cachorro louco, nós te fode aonde for Eu vou te levar pra cama e vou te dar pancada bruta Eu vou te levar pra cama e vou te dar pancada bruta Vem, 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 vem Descer na tchaca, na tchaca, na tchaca Eu vou te levar pra cá, na tchaca, na tchaca, na tchaca Vai subir na tchaca, tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca Tchau, tchau.